Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo, bim! Sabonete vegetal da Avene, leite de aveia, perfume original, 90 gramas, preço R$ 3,90 Sabonete em barra, quatro vezes mais ingrediente, hidratante sem parabéns, a linha leite de aveia É um clássico, espuma mais cremosa, ação, emoliente e umectante para a pele, barra que não se dissolve tão rapidamente, é maravilhoso e no meu dia a dia eu utilizo muito e lembro da minha infância, é bom demais, proporciona a hidratação da aveia para sua pele, a aveia é nutritiva e aliada da beleza, eu sou a louca apaixonada por sabonetes, é louca do banho assumida, iupi! Tchau! 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 Tchau!